Eu tenho o sonho de estar no palco do Doutor Henrique. Boa. Olá. Ele está incógnito. Ok, vamos ver isso então. Boa. 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 Hoje eu vou pro samba e o meu corpo quer samba. Minha alma pede samba, eu cansei de te falar. Sou movida pela dança que me faz querer cantar. Você roubou o meu samba, põe assim no seu lugar. O Henrique é preto. Eu era mais forte, agora boa sorte e me libertei. Não se importe com o meu negócio e eu bem que te falei. Eu era mais forte, agora boa sorte e me libertei. Agora é minha vez. Não, o Stemara é meu. O Stemara, você quer dançar? Você está dançada com ela. Eu estou sentada no meu colo devagar. Vai, Spia, vai. Eu sonho subindo e depois tu galopo. Parece que tu gosta, eu sei que tu gosta. Ah, ah, tô querendo relembrar. A tua sentada no meu colo devagar. Eu sonho subindo e depois tu galopo. Parece que tu gosta, parece que tu gosta. Ah, ah, ah. Boa, dê, eu vou pro samba. Sim, sim. Agora é tudo meu 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 Eu às vezes pergunto, mas o que é que a Sofia gosta? Agora já sei. It's Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Então e os outros? Ficaram a dormir? Olha, foi muito divertido. Eu acho que sou a única com algum bom gosto aqui. É o que o pessoal em casa está todo a pensar mesmo. Os meus colegas carregaram todos aqui no X. Acho que a opinião deles já está definida, certo? Eu quero ouvir a do Manel. Eu quero ouvir a opinião do Manel. Se ele tem vindo de Ranger Verde, ainda se safava. Agora para este nível. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada. Um talento incompreendido. Ninguém compreendeu. Nem sabia o que é tipo... Ninguém compreendeu. Ninguém compreendeu. O que é isso?